Vamos lá, coletiva com o Castilho, primeira derrota na competição, 3x1 para o Londrina fora de casa. Castilho, inicia com uma análise breve do que foi o jogo hoje para você. Hoje foi um jogo muito difícil, tivemos um primeiro tempo ruim, muito abaixo do que a gente vem apresentando. Até dos jogos que de repente nós não fizemos uma boa partida, nosso primeiro tempo hoje foi um tempo muito ruim, muito abaixo. Voltamos um segundo tempo melhor, tivemos 3 escanteios seguidos com a possibilidade de fazer gol e não fizemos. Um jogador tirou em cima da linha, ficamos em cima do Londrina ali os primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, buscando gol de empate. Não conseguimos, mas voltamos com uma outra postura, voltamos muito melhor. Tomamos o segundo tempo, aí a tentativa de colocar o time para frente e buscar o gol rápido para tentar empatar, não deu certo. Tomamos o terceiro e aí sim, no finalzinho fizemos um gol, mas as nossas forças já não tinham força para buscar o empate nem tempo para isso. Então nós fizemos um jogo muito abaixo no primeiro tempo, segundo tempo regular, mas o Londrina também teve muito bem no jogo, as transições foram muito bem feitas e em resumo é isso. Nicolas Momesso do Show do Esporte Maringá, boa noite professor, derrota na tarde deste domingo em Londrina, em uma partida que antecede o jogo contra o América pela Copa do Brasil. Interfere no psicológico do elenco para a quarta-feira essa derrota e como o Maringá chega para a Copa do Brasil? Não interfere, psicológico da equipe, não interfere porque eles sabem da responsabilidade deles, eles sabem da grandeza do jogo de quarta-feira contra o América Mineiro, lógico, não estamos acostumados a passar por uma situação que nós passamos hoje, uma derrota que é a primeira no campeonato, mas não interfere não, a gente sabe do que a gente está fazendo, a gente sabe o quanto a gente trabalha para que as coisas aconteçam e uma das coisas que a gente trabalha bastante é o lado emocional dos atletas para que nada possa abalar para a partida seguinte. Eduardo Lanza, da Rádio Pinga Fogo, Castilho, o resultado amargo que liga o sinal de alerta para o mata-mata agora? Não, não vejo ligar sinal de alerta, eu acho que uma derrota não pode apagar tudo aquilo que nós fizemos na campanha, de campanha até o presente momento, estamos em terceiro lugar, classificamos em terceiro lugar, não decidiu o jogo do mata-mata em casa, agora é ajustar, o que precisa ser ajustado e concentrar para essas finais que nós temos daqui para frente. Vivaldo Maciel, da CBN, a saída do Serginho descontrolou o time no meio de campo, nota-se uma dependência do time em relação ao jogador e ele saiu de maca, é preocupante para o jogo diante no América? Como jogador que sai lesionado, existe uma preocupação com esse atleta, o Serginho é um dos nossos líderes do grupo, um líder técnico, um jogador que está em uma boa fase, nos ajuda muito, tecnicamente, lógico que os jogadores dentro de campo vão sentir essa ausência, mas nós temos jogadores que possam substituir, como foi hoje, tanto o Roberto quanto o Miranda, no meu ponto de vista, eles entraram muito bem no segundo tempo e nós temos um elenco para isso, agora vamos aguardar o exame que vai ser feito amanhã para a gente saber a gravidade da lesão. Hugo Oliveira, também da Pinga Fogo. Castilho, o time hoje não desempenhou um papel como você esperava e sofreu a primeira derrota no ano. O que faltou para o Maringá hoje? Hoje nós tentamos, nossa concentração, principalmente no primeiro tempo, ela não estava muito elevada, acredito que atrapalhou um pouquinho. Hoje também, uma coisa que a gente também não está acostumado a jogar quatro horas da tarde, pesa também essa questão, não é desculpa, mas influencia também o desempenho da nossa equipe, mas não justifica um primeiro tempo ruim, um segundo tempo regular que nós fizemos, não justifica. Infelizmente a vitória lá não veio, até porque o Londrina também dificultou, fez a parte dele, mas nada pode atrapalhar a nossa sequência no mata-mata. Para a gente fechar agora, qual que é a programação até quarta-feira? Amanhã retornaremos aos trabalhos, quem jogou vai fazer o recobre, quem não jogou vamos descer para o campo, fazer um trabalho de campo, treinar na terça, para quarta-feira sim estar tudo pronto para o jogo mais importante do ano. Isso, chame.